E aí jovens, aqui é quem fala, é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do Seja Online. Dessa vez eu sei que vocês demoraram aí um tempinho para ver as cartas da coleção nova, mas a gente já está aqui hoje jogando com o Soylua 5. E hoje eu vou fazer um deck que é do deck inicial e é o deck que vai sofrer muito preconceito aí, porque o do Impolion, ele na sua deck lista em si, ele é pior do que o deck do Garchomp. Mas hoje a gente vai tentar fazer um teste aqui para ver se esse deck vai funcionar bem ou não. Hoje eu trouxe o de menor, que tem o apelido de Jimmy, para fazer participação aí com a gente hoje na gameplay, é nóis. Salve galera, é nóis. Nóis. Bom, a nossa decklist vai com duas Tapuleles, com a habilidade Toque Assombroso, vai entrar em campo e vai buscar uma carta apoiador, que são normalmente nessa gameplay do online, essas cartas que a gente usa com esse desenho maior aqui, bonitão, tá, meio fuarte. Elas são cartas que tem efeitos um pouco mais fortes, por isso que elas tem uma regra básica, que não pode serem usadas mais do que uma vez no turno. Então você pode usar uma carta apoiador por turno. A Lady vai entrar em campo, depois ela por duas energias, ela causa o Impulso de Energia, causando 20 de dano vezes a quantidade de energias ligadas nela e no Pokémon do oponente. Falando em apoiador, os nossos terão Bridget, vai entrar em, vai buscar até três Pokémons básicos e colocar em jogo, ajuda muito no nosso setup. A Cintia, a nossa nova apoiadora aí, né, meta total, já chegou colocando quatro cópias em todos os decks do formato, embaralha sua mão e em seguida compra seis cartas, ponto final, simples assim o efeito, recupera seus recursos, te dá draw power, sensacional. A gente vem aqui com três Guzmas, dá alvo e o Pokémon do banco do oponente traz ele pra ativo e você pega um Pokémon seu ativo e pega um Pokémon do banco e vai subir ele também pra ativo, vai ter que substituir. Nós vamos com uma Lulu, a Lulu num deck onde não tem Zoroark nem nada, basicamente o nosso objetivo aqui é quem sabe buscar alguns itens-chave pra gente fechar o nosso combo. Em um momento em que a gente tiver Octillery em campo, com a habilidade Mob Sal, que vai comprar até ter cinco cartas, a gente pode ter ali duas cartas na mão, três cartas, dá a Lulu, consegue pegar ali o doce raro, a outra bola, fazer o combo certinho pra gente poder pegar e voltar pro jogo, dependendo, pode ser até mesmo um fragmento aquático, alguma coisa assim. A Lulu, ela pega duas cartas do baralho, coloca no topo e depois, na verdade, separa, embaralha o seu baralho todo e depois você pega as duas que você separou e coloca no topo. Então você vai comprar certeza essas cartas que você separou com a Lulu. Temos o Enio, os dois jogadores embaralham a mão no deck e compram cartas da mesma quantidade de prêmios que ainda ali restam. E o velho Cicamore, que tá ficando meio velho mesmo, já foi cortado aí de quatro cópias pra duas cópias nos decks, descartando a sua mão e comprando sete novas cartas. A única ferramenta que a gente vai aqui é a faixa de escolha, que vai aumentar trinta de dano, e a nossa linha de energia será de energia de contra-ataque, ela fornece uma energia incolor, porém se o seu Pokémon não for X e não for GX, que é o caso do nosso Empoleon, é o caso da nossa Nineteu Jalola, ela vai fornecer duas energias da cor que você quiser. Então basicamente o Empoleon bate somente com a energia de contra-ataque se a gente estiver perdendo na partida naquele momento. Se não for isso, a gente tem aqui sempre as opções com sete energias de água pra gente poder jogar isso daí. Vamos então entender qual que é a estratégia desse deck. Basicamente é um atacante estágio 2, os outros Pokémon aqui não fazem muita coisa, o Piplup tá aí, beleza, super fofo, tal, o Pinguim, aquele lance, vai escolher o relacionamento ali, ó. Ninguém separa, Pinguinzinho, a galera tem tatuada, a galera compra de pingente da Vivara, aquele romantismo em cima do Pinguim, mas a gente não quer fazer nada disso não, a gente vem aqui com o Napoleão Boraparte. A altura é o Pokémon Imperador, entendeu? A altura dele é o mesmo, é o mesmo nome, é a mesma altura de Napoleão Boraparte e... Ele é baseado nele, entendeu? Basicamente ele... É verdade, é só você ir lá na Bubapidia. Vamos lá, uma energia de água e uma incolor, ele dá o comando total pra 20, dando vezes todos os pokémons do banco, seu e do oponente. Então, é um ataque que pode causar 0, como pode causar até 200, então cada situação de jogo vai ser uma, ele vai conseguir um dano. A graça aqui é, ele tem fraqueza elétrico, não é metálico, porque ele é um pokémon de gelo, então foi positivo, na minha opinião, ele ter essa fraqueza elétrica aqui. Ele não tem resistência nenhuma, ele é meio gordo, tá? Tipo, 2 de recuo, mas ele tem 160 de vida. É uma boa vida pra um estágio 2, se ele não estiver apanhando na fraqueza, eu acho que em algumas situações ele vai ficar vivo na mesa, podendo usar o ataque duas vezes. Depois ele tem essa opção de redemoinho, que dependendo da situação, pode até que seja interessante mesmo. Se o deck do oponente for aqueles decks que só usa energia especial, ou usa poucas energias, entendeu? Como no caso do Deciduai, aí, da vida, vai com 6 energias no deck, você pode causar 90 de dano e descartar uma energia do ativo do oponente. Pode ser que seja interessante, mas o nosso objetivo é o comando total, sem dúvida alguma. Nós não vamos com o Impolion Turbo, o Impolion Turbo, basicamente, ele tem um ataque parecido, só que ele causa 30 de dano, não é na mesa inteira. Pra mim, ele causava 30 nos dois lados, mas é só no banco do oponente. Então é muito situacional pra o estágio 3. Oi? É pokémons em jogo do seu oponente. Do oponente em jogo, beleza. Então pode causar até 160, é verdade, conto ativo. Então pode ser até 6, mas vai até 180. Eu acho que em uma situação ou outra, você conseguiria causar mais dano com o Impolion Turbo, mas na maioria das vezes, você vai conseguir causar mais dano com o Impolion Normal. Então, na minha cabeça, não entrou aqui o Impolion Turbo, mas se esse deck for evoluindo aí, dependendo, a gente volta com ele em outro deck teste usando o Impolion Turbo. Mas eu deixo aqui com vocês, como uma opção, tá? Pra vocês lembrarem aí dessa carta promo anterior aí, pra melhorar um pouquinho esse Impolion. Ele aumenta 10 de vida só e dá uma segunda opção pra você de ataque. 30 vezes todos os pokémons do oponente, ou 20 vezes todos os pokémons do banco em jogo. Temos aqui dois Remorades e um Actillery, né, pra fazer a mão de Salmon pra até T5. E nós temos o Vulpik de Alola, que vai poder dar o Beacon aí, pegar dois pokémons do baralho e colocar na mão. Ou depois a gente pode evoluir pra Naniteu de Alola, que tem a Barreira Luminosa, ela não toma dano de pokémons GX ou X. E pode causar aí 80 de dano fixo aí, sem efeito nem nada, segurando o jogo pra você, dependendo do deck do seu oponente. Vamos com 4 Doce Raro, pra acelerar o Impolion o mais rápido possível. 3 Fragmento Aquático, vai pegar uma energia de água da pilha de descarte e ligue um dos seus pokémons do banco. Vamos com uma Maca de Resgate, só 4 Ultra Bolas. Mas, Ventilador de Campo, dependendo da situação, se for Garbodor, a gente ataca sem nada, né, não precisa tanta habilidade assim. Mas, dependendo da situação, é importante o Actillery como uma ferramenta de Draw Power, apesar da gente ter 3 supporters aqui pra comprar carta, né, 9 no total. Então, é uma situação relativamente tranquila. Ladeira Bruklet vai limpando o nosso deck pra buscar pokémons de água e colocar no banco. Então, sempre ali, se a gente estiver voltando os Piplups, a gente vai ter sempre um Piplup pronto pra se tornar um Impolion ali naquele turno. Se você tiver Hurricane de Ultra Bola e Impolion na mão. Acho que é isso. Vamos aos testes. Eu não faço a mínima ideia, a minha primeira impressão mesmo, tá? Tinha um tempinho que eu não gravava uma gameplay sabendo 0, 0, 0 do deck. E essa daqui vai ser uma delas. Espero que vocês não fiquem muito chateados, mas que vocês aprendam junto comigo. Que eu vou ter uns comentários aqui bem do zero. Eu acho que o Jimmy também tá bem cru, né, Jimmy? Você não sabe nada, né, disso aqui. Primeira impressão também. Eu sei que ele bate pra caramba. Ele é louco. É, mas não menos, né? Eu vou pedir cara, porque esse Impolion tá olhando pra mim com uma cara de que ele não vai olhar pra mim de novo. Que vai dar coroa. Mas eu vou pedir cara mesmo assim, porque eu acredito. Olha aí. Eu tenho que mandar um salve. Tem que mandar um salve. Manda um salve, tem mesmo. O menino do CLM, vai lá. Isso. Tem que mandar pro Giovanni. Pro Giovanni, pro Hassan e pro Alain. Tem que mandar pra esses três mana aí. É nóis. O Hassan é o player? Não, o Hassan e o Alain são dois amigos meus que estavam lá no CLM. Aí eles pediram um salve também. Show. Bom, não fiz alê ele aqui, não fiz nada. Apesar de que a gente começa essa partida, né? E aí, isso aqui é da... O que você quer fazer aqui? Jogar tranquilo? Ó, é a bad, né? Isso aqui. É a bad? Fraqueza elétrica. Não, mas... Não, a gente nunca vai ter fraqueza a grama. Nunca passou perto. Eu tô falando é que a bad é que a gente não mata isso, né? Mata? Choice? É, mas, né? É, é, né? Mais, né? Aquela coisa. E aí, a gente vai... Você quer fazer alguma coisa esse turno? É, só finaliza aí. Pera aí. Olha, ultra boa. Eu já gostei um pouco mais. Pode dar uma Bridget, tranquila, né? Certeza? Certeza. Então bora de Bridget. Se ela tiver aqui, né? Que é só uma cópia. Vamos ver. Tá aqui. Beleza. Piplup, Piplup e Vulpix. Ou não? Piplup, Piplup, Piplup. Não. Piplup, Piplup e Vulpix. Então bora. Porque agora no próximo turno a gente já tem... É... Impolion na mesa. É, mas a questão de fazer essa jogada da Bridget é que ele abriu com o Tapu Coco, né? Ele vai distribuir dano em todo mundo aí. Vai ficar mais fácil. Já vai matar ele. Coloca a energia de água no ativo. No ativo, será? É, no ativo. Tem 70 de vida isso aí. Coloca no ativo e passa. Tá. Eu teria colocado a counter. Não, não. Toma o martelo. Deixa ele dar o martelo. Eu não. Martelo é da hora. O cara tá de... Golisso pode, Garbodore com a deck box do Blastoise. Não pode. Confunde a mente. Hoje o meu primo Thiago veio perguntar. Ele disse que tava assistindo uma partida do Modesto. Tipo, na stream. E ele disse que achou muito estranho. Porque ele tá acostumado a assistir as gameplays, né? Que tem animação, tudo mais. E... Cara, faço o Empolio e mais nada, né? É, Empolio é um Cintia. Empolio é um Cintia. Empolio é um Cintia. Isso, Empolio é um Cintia. Nossa, a Cintia é muito bonita. Essa carta é muito louca. Você abriu quantas box, ou menor? Eu, 100. Na Bazar, 100. Não? Qual que é a energia? Você prefere ir com a de contra-ataque mesmo? Lógico. Você abriu 100 e veio quantas Cintias Fuards na 100? 4. Caramba, é muito pouco, velho. Quer fazer outra Empolio ou não? Eu sou contra. Não, é... Dá outra ball, descarta a P-pluff. Não, aí eu sou contra. Você quer fazer mesmo o Octillery? Quero. Então tá. P-pluff e... Ahn... Cicamore é foda. Tira a... A maca. É o Cicamore, viu? Não pode tirar a maca, mano. A gente já mandou dois Arikind pra fora, velho. Não vai ser fácil. Não, é o Cicamore. É o Cicamore. Mano, o que é que é esse chiado aí, velho? O que é que começou aí, meu Deus, na sua casa? Tá, caindo o mundo, mano. De chuvas? Não. Tá caindo a minha irmã. Entendi. Pera aí. Não, tá de boa. Relaxa. Vambora. 9T ou Jalola? Faço ou não faço? Faço, né? Não, pode pôr. Pode fazer. Já tá com o banco cheio? Não vou dar beacon nunca? Não quero comprar isso de novo? Vamos lá. Turno 2. Tô batendo aí meus 1.860 de dano. Essa é a análise final do deck do Empolio no turno 2. Pra mim, parece bom. Pra você? Parece? Eu gastei muito recurso. Eu quero saber até quando eu vou continuar nadando com o Pinguim, entendeu? Porque vamos supor que ele leva o meu Pinguim nesse turno. Não leva. Não leva nem ferrando. Só se eu usar Cucu, hein? Se eu usar Cucu, eu vou dar risada. É que se ele levar... Vamos supor que ele leve, tá? Se ele levar... É doído. A gente não volta tão fácil assim, não. É porque no momento a gente tem um Empolio em jogo. Eu me sentiria mais seguro se eu estivesse próximo do segundo Empolio. Mas eu não tô tão assim. Se bem que eu comprei metade do deck, hein? Em dois turnos. 30 cartas só no deck. Ah, mas não precisa se preocupar com o item também. Porque é só o Garbador de Obigidade que vai no deck. Então dá pra gastar bastante. Até agora eu não vi a float dele não, viu? Parece que não veio essa float, né? Ele tá quase perdendo o Garbador dele. Se não vier... GG, hein? GG não, né? Mas fica bem... É, ele já pegou o Trubish. Eu acho que ele vai perder o Garbador. Não conseguiu recuar. Aí chorou. Passou, chorou. Mech, mech, mech. Energia no Piplup e Cintia. Cintia. Cintia? Cintia. Sim. Olha lá que bom. Meu oponente continua com as duas cartas horrorosas dele. Olha aí. Agora eu sou um cara muito mais tranquilo, meu amigo. Agora eu sou... Aí, ó. Tô Mech. Tenho Counter Energy. Tenho tudo. Tô suave. Calma aí. Você quer baixar isso daqui já? Abaixa no de trás, né? Não, não. Não, pode guardar. Pode guardar. Só pra comprar com o Doctillery, não? Talvez seja o último turno do Doctillery da vida. Ah, se for... Pode colocar. Pode colocar e dar o Doctillery. Se bem que eu acho que... Coloca no ativo. Isso. Coloca no ativo. Tá. Olha, agora eu curti o deck. Agora eu tô bem mais seguro. Nossa, agora tá Mech. Ó, porque agora eu tenho a opção de Fragmento Aquático. Fragmento Aquático. Olha o que eu tenho pro meu turno 4 se precisar de uma emergência, cara. Eu posso... Eu posso segurar com o Ninetales, velho. Já que ele não tá com o Garbaldor mesmo. Pode ser que a Ninetales chegue no final do jogo ali pra só acabar o jogo mesmo. Só segura. Depois ele compra a float dele. Coitado. Era a próxima carta do deck. Chorou. Chorou. Deu uma chateada aí. Cucuí ou sem cucuí? Que pena, então. Não, já mata, já mata. Não, não, não mata não, né? Não tem como matar não. Acho que é colocar a energia no Emporium de trás. Eu acho que é colocar no Priplup. É que a gente arrancou o prêmio muito rápido, né? E se a gente matar esse que tá ativo, a gente vai continuar atrás dos prêmios. É. É isso. Pode energizar. É que eu queria um Gusma. É que eu queria um Gusma. Melhor da Cintia ou da Anne? O Cintia. Então é estádio Cintia. Aí, Mac, Mac. Só bate. Agora ele vai vir de acerola, né? Isso que é o doído, né? Que não muda nada. É esse que é o negócio, entendeu? É muito bad, cara, pra mim. A gente não consegue matar isso aí, não. A gente vai ficar aqui rodando, rodando, rodando por vários turnos. Vai ser bem difícil, viu? Já tô adiantando. Que a gente não faz loop de empólio. Não, 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 não. Era pra dar Gusma no empódio de trás e matar, velho. Tá bom, Mac. Calma. Tá tudo tranquilo. A gente põe energia na lei e ele recua. Ah, mas aí gastou energia, que eu não podia gastar, velho. Tudo bem. Mas se é isso que tem que fazer, vamos fazer, oi. Passei isso. Tudo estágio. Tudo estágio. Tudo estágio. Não tem triple up lá, velho. Isso aqui é usar pra quê? Tinha que ter voltado antes. A Maca tava na mão. Não, não, não. Eu não queria voltar. Eu queria ver o que tinha no deck mesmo. Tem que fazer todos os empolions, mano. Tem que voltar pro deck, sim. Tem que voltar pro deck. Não tem nenhum pra exato. Não tem nenhum pra exato, sem certeza. Não. É, pode dar agora, né? É a cara que fez. Não, não precisa gastar essa energia, mano. Mano, tá tranquilo. A gente nem começou a usar os fragmentos aquáticos ainda. Vai, eu usou. Vou comprar um triple up aqui e dá felicidade. Aí, ó, o seu fragmento aquáticos. Pode usar. Usa e coloca na... No triple up pra mim. É, pode ser. É que o pick-up mesmo é frágil. Bom, mas só ataca. Próximo turno a gente vai ir de N. Fazer certeza. Próximo turno a gente vai vir de N. Sim. Pra quê? Ué, porque é o tamanho da mão dele, mano. Tem sete. Aí, já fez. Não é nada. Ele tá tranquilo. Tomara que ele não monte o... Garbodor. Aí, ó. Vários pokémons. E não precisava do pokémon, não, né? Ele vai bater de GX agora, né? Eu acho. Não. Ah, não mata da mesma forma. Acho que ele vai de Armor Press. É, Armor Press. Tá. Use estágio. Pra mim, é energia no ativo e bate. Não. E dá o Octillery. Sim. É, é. É isso aí, mano. Beleza, é isso aí. Só segura. Pode ser, pode ser. Só bate. Ah, ele vai vir de Acerola, eu acho. Nem veio. Mas ele deve vir. E ele tinha Acerola na mão. Ele vai vir de Lely. Nossa, ele vai recuar no braço. Ou ele vai dar GX? Putz, eu queria... Nossa, eu queria muito o Gusman se ele der GX, velho. Pra quê, mano? Como assim? Você quer o Gusman? Se ele der GX para tirar ele? Se ele der GX, ele vai pra trás, mano. Se ele der GX, ele vai recuar. Se não sabe o que o Gusman faz? Sei. Então, se a gente mata esse GX ou pode, é tipo, já meio caminho andado pra gente ganhar. Porque a gente vai pra um prêmio. Enquanto que ele tem que buscar cinco ainda. Tá ligado? Ele recuou no braço, mano. Ah, mano. Era pra dar os camorros pra noturno, velho. Era nada. É, 20, 40, 60, 80... A gente tem que achar a Choice, que aí a gente leva ele aqui em um hit. Tá fácil de levar ele. Vai, vai. É isso aí. Vai, vai. Só vai. Não se camora, a gente vai achar. Só tem um pouquinho de paciência. Eu não sei se a gente consegue fazer em polio, mas eu acho que consegue, né? Vai, desce, desce. Desce porque a gente precisa do dano na mesa. Energia nativo. É, aquapete pra... Pro play-plop. Sim. Dá, Larry. Antes. Agora doeu, viu? Agora doeu, dá o... Aquapete de novo, vai. Cara. Não tem mais nenhuma empodia no deck. Certeza. Não sei. Um, dois, três, 400 kart. Tem mais um. Só vai. Eu acho que... Não tem. A chama, a faixa. Beleza. Pelo menos não vai doer tanto assim. É... Só o pátio. Só o pai. Que gasto. Tem que comprar um em polio aí, velho. Caramba. Não, se for o último prêmio... Beleza. Até o último prêmio. Mas se não for, a gente ganhou. É, ele vai vir de N. E nesse N, se ele montar o Garbodor, já era. Nada. Mas se ele montar e... Se ele não montar, tá, Mac. O que que aconteceu que ele não achou esse Garbodor a partida toda, hein? Ah, um a gente matou, o outro praizou, né, mano? O clássico. Será que praizou mesmo? Acho que sim. É isso aí. Acabou, ganhando. Não, só precisa do Gusma. Mas eu tenho o Gusma. Você não confia, não? Coca Choice, Coca... É, caralho. Coca Choice atrás, meu. Para de xingar, velho. Relaxa. Você tá com delay aí. Desculpa. Dá outra ball. Ai, ai, ai. Não. É, dá outra ball, descarte energia e N. Vou descartar os dois Ns. Não vou tirar energia, não. Energia e N. Energia e N. Não faz sentido a gente descartar energia, ô menor. Por que não energizar no turno? Porque não precisa, mano. Claro que precisa, mano. A gente pode precisar pagar um recuo, alguma coisa. Ah, então faz. Então faz, hein. Beleza. Tirar energia, mas não faz sentido nenhum. É, outro não tem. Nossa, tem o último prêmio. É, não tem. Não tem o Gusma. Então, beleza. Então segura. Então bate e segura. Como assim? Vou bater e descartar a energia dele, velho. Não, tinha que ter colocado energia aí, ó. Aí batia 120 e descartava a energia dele. Era a play. Só bate, só bate. Como assim, mano? Porque se ele matar, a gente consegue dar a Gusma e matar com o ataque do Pip-Pluff mesmo. Não, velho. O ataque do Pip-Pluff não mata ninguém. 70. A gente vai bater 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. 140, mais 70, 210. Ou, é, é isso. Tinha que ter colocado energia, galera. Vou falar já. A play era ter colocado energia no empolio e batido 120 e descartado a energia de grama do gole de soporte. Era essa a play. Não, aí, ó. Ganhamos, já era. Não, ganhamos aqui, ó. Se descartasse a energia dele, ele ia pra três energias no descarte e ele não tinha outra de grama. E se não descartasse? É, descartava com certeza, né? Pode crer. Descarta com certeza, velho. Era a energia, era o ataque. A gente perdeu por causa disso. Ah, e achou o Garbaldor. Que triste. Não, beleza. É, podia ser a outra. Vai, vou top decar o Gusma. É a única chance mesmo? É a Cintia. Ai, ai. Nossa, dá a Cintia. Easy. A gente já gastou o ventilador, né? Pode querer dar a Cintia. Nossa, é melhor que ele. Isso é louco. A Cintia é God. Tá aí, ó. Só passa, só passa. Só fala vai. Como assim só fala vai, velho? Ué, só falar. Vai, parça. Ó lá, mano. Ele não ia ter... Acabou o joguinho. Acabou o joguinho. Mas a gente aprendeu aqui, né? Que bom. Tem counter no deck ainda? Claro que não, mano. Você gastou todas as counters no momento que não precisava. Eu achei que foi bem energizado errado, viu? Desde o começo do jogo. A gente não soube guardar as counters. Olha, a gente nunca ficou atrás dos premium, mano. Nunca ficamos atrás dos premium. Como assim, hein? Achou errado. A gente sempre tava na frente dos premium. Acabou os recursos. A gente não tem energia, não tem nada. Puta, tem uma. Tem chance, hein? Tem por quê, mano? Dá o uu. Dá o uu, deixa no topo. Ah, não tem? Como assim, vai? Tem, velho. Tem uma. Não, é três counters, mano. Não viaja. Três counters, set de água. Pode crer. Tururu. E Plup não tem mais. É, acabou. É, a gente tinha que ter comprado o Empolion do premium. Aí, com certeza, a gente teria. É, aí, com certeza, a gente teria. Faltou bater naquele goleiro, só pode lá e descartar a energia. Foi isso aí que deu ruim. Tô falando. Aí, energia. Nem precisou arrumar a energia, não. Cara, quem que bate com uma energia aqui, ó? Pip-plup. Eu não queria bater 10, hein? Se batesse 20. Meu amigo. Ia ser louco. Meu amigo. É, dá guzma, sei lá, não. Dá guzma em nada, velho. Só espera. Não deveria nem ter energizado isso aí. É que não tem outra energia. Nossa, tem que usar 4 counters, se pá, hein? Counter é mó bom, mano. Não, counter é... É, achei meio esquisito o counter. Que horas a gente perdeu... Que horas que a gente perdeu o ventilador? Mas eu desperdicei ele em algum momento, né? Pô, eu só quero que o Ravel pare de achar que eu tenho alguma chance de ganhar e que ele me derrote logo, porque eu não quero conceder essa partida. Eu quero que ele vá e ganhe de mim. Vai que ele tem um canalzinho. Caramba, ele tinha muita energia de grama, velho. Ele ia achar a energia de grama muito fácil. Mas mesmo assim, era a melhor play naquele momento. Nossa, tô sério. Ah, mano. A última carta do prêmio é o... Agora dá. Que errada, velho. Ô, dá pra ganhar de deck over. Dá pra ganhar de deck over. Só que não, né? Dá, tem que dar a guzma no... 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 No golizopode, é. Dá a guzma no golizopode, sobe a outra Lele. E reza pra ter acabado as energias dele. Nossa. Ele ficou meio bravo aí, hein? Será? Será? Que pena, né? Aí não tinha mais energia. Não, tinha sim. Tinha tudo, mano. Calma. O que podia ter sido feito era bater 90 e descartar a energia. É isso aí. Mas o que importa é que todo mundo agora vai saber que o Empolion não é só isso. Não é só 20 em área. O Empolion, ele... Ele bate 90 e descarta a energia. É a grande lição dessa gameplay. Mano, o Empolion deu mil e lá vai cacetada de dano. Na primeira partida. Agora é bulu, hein? B, B, D, E, F aí. Vou pedir cara de novo que o Empolion gostou de mim. Só que não. Tinha gostado. Agora ele ficou um pouco chateado, né? Ele se sentiu um pouco mais inseguro aí depois da primeira gameplay. Que bela mão. Essa mão é God. Só que não. Essa mão é God. Lógico que é. A gente vai de Vulpix. Ó, pensa assim, ó. Se a gente perdeu na moeda e o cara começa, a gente vai de Vulpix. Se não, pô, tudo é Garbodor, mano. Caramba. Dor, o Badmatch foi gol e só pode. Você tá fazendo leitura errada aí do jogo. Ah, velho. Eu vou ter que ir de Lulu, né, cara? Não, não. Dá o estágio primeiro, né? Me ajuda. Sim. Bebuff. Bebuff ou Vulpix? Putz, porque tem uma play muito boa, assim. Se der tudo certo. Deixa eu ver. Deixa eu ver a nossa mão. É Vulpix. É Vulpix. É que aí a gente tinha Harry Candy em Polion na mão, né, mano? A gente tinha uma play, tipo, pra Don K, saca? Mas, tá, né? Faz aí. Mano, que Don K, Don K o quê, velho? A gente não pode fazer o Impoli agora ali, ter que esperar um turno. Não, no próximo, é. Tá, joga, joga. Coloca. Joga. Tanto faz, a gente vai dar Vulpix. Ah, mano, o certo era... Ah, não, não, não. Então, tô errado. Porque eu tava pensando na play do jogo. Eu tô jogando a Lulu pra jogar fora, cara. Não, a Lulu é mó boa. Já joguei, velho. É pra jogar fora pra mim. A Lulu, pra mim, é pra jogar fora. É pra isso que eu tô jogando. Beleza. Então, por qualquer coisa, vai dar Vulpix. É. Não, é porque a gente podia fazer... Nossa, a play ia ser da hora, hein? É, Lulu no topo deixar Larry. Aí a gente roluía, dava Larry pra um. Comprava já o suporte que a gente queria. E no próximo já tinha o Impolion feito, tá ligado? Mais suave. É duas energias, né, mano? Impolion a gente fazia, só não comprava as energias, sua play. Sem energia não bate. Eu acho que bate, se você usar a geladeira. Você viu no pre-release a geladeira? Não, a única coisa que bate nesse jogo é o Alolan Dugtrio. Aí ele é fera. Aquele lá é mal. Alolan Dugtrio, beleza. Alolan Dugtrio bate, velho. Sem energia. E é muito, viu? Ah, tá. Ah, tá. Eu sei. O que que será, Lulu? Pode de novo? É, é Grammy Electric, é assim. Pô, eu joguei contra uns dois hoje, mano. Só hoje. No line. Dá estádio. Ah, eu dava Vulpix e passava. É que ele pode fazer... Não, peraí. Ele pode fazer... Ele pode fazer... É Bodor. Já desce a Lele, pega a Cynthia na mão e faz baliza. Isso. É. Melhor. Mais isso aí. Vou fazer para Riscado. Vou fazer para Empolio e Octiller. É, eu pegaria mais um Ppluff, mas tudo bem. Pode ser. Não, Ppluff eu pego no estádio. É, é verdade, é verdade. Aí, ó. Tá bom. Aí, ó. Não deu N. Tá bom. Tá, Mech. Se ele arrancar a Premium agora, eu vou dar um sorrisão. Que vai vir de Counter-Catch e o XQ dele. Ele vai arrancar a Premium. Não faz sentido ele não arrancar a Premium. Counter-Catch e o XQ dele. Nossa, só vai. Já uso o estádio também nesse turno. É, parece bom o deck. É, mais ou menos, né, mano? Porque... Eu não daria, não. Dar assim, tipo. Daria de dar assim, tipo. Peguei para um, né? Uma pequena... Aí, ó. Riscadíssimo. Tá vendo? Não comprando nada. Não tenho o que fazer. Não, dá outra bola. Descarta o Empolio e o estádio. Pega a P-Plus. Não tem P-Plus. Deixa eu ver a mão. Tem suporte de Trau? Tem Cintia? Tem. Então... É que você quer dar para um ou para dois, o Tiller? Dá para dar para um. Porque aí deixava já o Pip-Lup na mão. Assim... Para dois. Eu estou vendo você jogando. Do jeito que você está jogando, você está esquecendo uma coisa muito básica. Que ele não ataca com uma energia. Ele não é o Golissopode. Entendeu? Ele é duas energias. A gente tem que jogar totalmente... Counter... Counter... Counter Energy. Tudo bem. Counter Energy. Mas sem três no deck, a gente tem que pegar. Entendeu? Não é fácil. Vê quanto assim no deck. Vê aí, vê aí, vê. Eu não vou pegar nada, cara. Eu vou dar o Tiller para duas. Então, beleza. Porque eu preciso da maca, entendeu? Eu preciso de tudo aqui. Ou não. Eu posso dar a maca voltando. Vai. Pode dar. Volta aí. Tem dois Pokémons bons lá. Show. Dois Pokémons. Se comprar... Roubou. É, energia, pelo menos, né? Energia. Atrás, atrás. Então, tem um Clip Up no Prize. Tem. É. Que pena, amor. Que pena, amor. Se ele vem de Guzman. Se ele vem de Guzman... Não interessa. Eu não morro. O problema é que eu tenho que bater todo turno, velho. A preocupação tem que ser de bater todo turno, entendeu? Achar as energias na pilha de descarte. Que no momento é uma. Beleza. Já está melhor. É, cadê os Aquapats? Vai três, né? Três Aquapats. Mas não está na hora do Aquapats. Ah, já montava O empodinho atrás, né Parece bom fazer isso Você já sabe qual é Nossa Ele é assim, mano Esquisito ele é assim Diferenciado Ah, eu faria a mesma coisa que ele tá fazendo Você quer dar N ou Cintia? Cara, eu vou de Cintia Vou descartar o... Não, descarta o Peixinho, mano Peixinho faz nada, velho Vou te falar o que o Peixinho vai fazer Você não tá calculando direito Eu já vi que você é jogador de Nightmarge Você tem que podando na mesa, meu amigo Se você não podando na mesa, não adianta, velho Vai fazer falta Tá fazendo falta em todas as partidas Mas você voltou o Vulpix Era pra você buscar o Vulpix, mano Calma, mano, deixa ele aí que a gente não tem o Priplup, velho A gente não tá próximo de comprar prêmio Não estamos próximos de comprar prêmio Você entende essa realidade? Nós não estamos próximos de comprar prêmio Aguarda Vamos tomar uma cerola agora De boaça ainda Vamos perder o Bichinho Vai ir pra 6x4 Tá difícil ainda Vai demorar pra caramba Beleza Agora a gente vai repetir aquela play da outra partida Que ele vai baixar baratinho Tem que baixar baratinho Pra não tomar o Guzman já Aí eu já acho que tem que matar o Trubish É melhor do que... Eu prefiro frente batendo Eu prefiro bater primeiro Sempre Quem começa batendo tem vantagem Porque é dois tapas, né? Sempre Então vamos bater Não sei se era pra usar o Static Tudo bem É da Larry Tem que pôr dano, né, mano? Na mesa, cara Tem que pôr dano do nosso lado aqui Se ele tivesse baixado o Bichinho Ele tinha morrido Ele fez bem Vê agora Mas ele tem o loop aí, né? Ele vai ficar fazendo o loop Não sei o que ele vai fazer, mas... GX Bem provável Porque ele é GX, mano Deixou o estádio Mó Errado Deixar o estádio Não, eu acho que não Ele não usa estádio Quando o estádio vir na nossa mão Vai ficar morto O que a gente quer buscar com esse estádio Nessa altura do campeonato? Não, exatamente Foi isso que eu falei É, pra mim Eu tinha entendido Você falar de uma forma Como ele tivesse jogado errado Não Ele jogou certo Tem que deixar o estádio mesmo Poder par Pô, por que o cara não baixou? Os caras já sabem jogar contra Tô triste É, agora a gente vai dar aquele famoso Nossa A gente vai dar o famoso Faz tudo É, dá pra dar Feixe, né, mano? A gente consegue dar o T-Ware agora Dá o Guzman Já sobe o Vulpix Checou com uma Já dá Não, já dá Já dá o... É, foda-se É, já dá o Aquapet no... No P-Pluff ali Deixa eu já engatilhar Ele chama P-Plump É P-Plump P-Plump E aí dá muito dano, mano, é muito bom Cadê o básico que a gente não compra? Triste É, não é que é triste, triste É que... Eu queria que ele baixasse mais um básico Só isso Ah, o cara não é burro, né? Às vezes a gente nunca sabe, né? Tem que acreditar Se o cara já fez a play do Impod Que ele tem que saber jogar, mano De não baixar o Impod Naquela hora Cara, eu não confio Nem que a gente vai comprar o Impod Esse turno Sinceramente É Não tem float o deck, né? Então tem que subir ele, eu acho É porque ele já ligou lá A Lola Line Tales não vai É, essa match é horrível É, a match é muito ruim Dá pra bater com o... Não, 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 não Liga a counter Liga a counter Porque aí se a gente achar A gente bate com o segundo ataque Você tanto falou Pode ser Você tanto chorou o ataque É a... Mas é a play do dia, você concorda? Sim Show Achei vários É, de abaixar na N-Tail Jogar com a Pet nela É, tem que jogar com a Pet E baixar na N-Tail Viu, brother? Só pra corrigir aí Senão dá ruim Eu falei, é isso Ficou certo Falou sim Falou Claro que falou Eu não vou olhar o deck, galera Porque eu não tenho base com o deck Enfim Você já sabe qual é Quando você ver o meu signo... A única chance nossa É essa energia que a gente descartou Ter sido um prejuízo pra ele Ele concedeu, deve ter sido Deixa eu ver Deixa eu ver o descarte dele Deixa eu ver o descarte dele Ih, tururu Deve ter sido Porque descartar deve ter sido muito louco Gostei, não joga moeda Eu pensei que jogava moeda Não, não joga É full na face Mac Mac Johnson Vamos pra última Só pra mostrar que o deck É top Eu quero pegar Gardevoir, mano Gardevoir Gardevoir é muito ruim pra nós Vai ser, eu acho Que o deck novo aí, né Da turma Vai ser Duskmane Provavelmente Ah Imagino eu que sim, né, cara Faz todo sentido Ser aí o Duskmane Eu acho Ah, eu acho ok Sei lá Eu dei Bridget aqui No meu inicial É Nossa Da hora Só vai faltar uma energia Pra dar Vulpix Ahn Não, não é Caramba, ele vai vir de Silvoli Na minha frente, velho Caramba Silvoli é metal, mano Nossa Mas e aí, mano De qual que é Ontem o menino fez top 4 Aqui no League Cup Em Goiânia De Silvoli Mas foi o Dark, né Com Ivelta ou tal Que voltou pra modinha aí É, o cara É, o cara tá no Grand Canyon, né Tá nada É top Isso aqui é aí de Vulpix, né Lógico Vulpix Cintia Tá, vamos lá Aí, ó Energia Tem que buscar Isso e isso Não, não Já tem o estádio Então pode buscar Isso e isso Exatamente Isso e isso Que eu tô buscando Não, o polvo O polvo Real oficial O polvo Tá certo Vamos lá Registir ozinho Ali Pá Seu mal com o matar Nossa Aí, ó Olha o estádio aí Como ele vem Tirar o estádio É mancada Tirar o estádio da N É mais mancada ainda Nossa Mas veio ruim demais Amor, meu Deus Veio ruim pra você Pra mim Achei Mac Eu achei que veio ruimzão Nossa Tem uma outra bola Tem tudo, mano Quem tem outra bola Verás tudo Vem sendo que você vai Descartando outra bola O que que eu vou Vou descartar na outra bola É O que que você vai descartar Depende se ele vai me matar Se ele não me matar Oranguru pra um Pra double, hein Queria falar não Mas é isso Oranguru pra dois Se ele me matar Beleza Se ele me matar Eu vou descartar a counter Se ele não me matar Eu vou de Guzman E o top deck Na real Só de energia De água Guzman e o top deck Guzman e o Empolion Eu preciso pôr a energia De água Por que você não quer Descartar a energia De água Porque eu vou pôr ela Como do turno, mano Ah, então beleza Coloca uma em cada pipla Não, mano Por que que você quer Fazer essa play, cara? Como assim uma em cada pipla? Tem que pôr as duas No mesmo pipla, não? Ah, mó... Você quer bater de Vulpix de novo Entendi Você quer dividir Dividir e conquistar É isso É, mó... De Guzman Aí se dá um Guzman Você perde o... O do meio E... E... E duas energias Assim é melhor, né? Só acho, né? Se você quiser Jogar de outro jeito Cintiazeira Melhor carta do deck Então, é porque Pra mim você queria Bater esse turno Pra mim você tava Na fé de bater esse turno Eu tava, pelo menos Não, não Quero Vulpix Nenenzinha Jogar Nenenzinha Tio Descartes Dá pra fazer o Empolio Mas tá cedo, eu acho Pra usar essa maqui, hein? Tá faltando Todo turno Nossa, pode fazer Pode fazer O quanto antes a gente montar Melhor Sai louco Pra mim tá faltando Coisa todo turno Tá faltando recurso nesse deck Tá faltando mais uma maquinha Sabe? É, eu senti falta também Os Pokémon tem que voltar Com mais facilidade Porque Dois Empolio Não tá ganhando o jogo Não, tem que ser três A ideia é montar três mesmo Então, mas três de quatro Você tá com um aproveitamento De 75%, né, cara? É meio alto, né? Você esperar isso aí É um lance meio Cristiano Ronaldo Assim, a gente tem que saber Que às vezes a gente é só Um Marloni Um Romero Saca? É o Romero É, a gente nem sempre é, sabe? Tipo, tem que ter A consistência, assim Vai ter as partidas Que vai jogar Cristiano Ronaldo Se esse cara não der um Cicamore Eu vou grilar Se ele vir de N Se ele vir de Lê Ele pra N Ele é muito burro Meu Deus Ô, Ronaldo Eu vou comprar uma Eu vou comprar uma Carta melhor Eu vou comprar uma mão Melhor do que essa aí Que ele me deu agora Olha lá Ai, Ronaldo E o Neymar O Neymar é isso aí, né, velho Quando ele domina Ele toca a bola E chuta pro gol O Neymar é desumilde agora Cara, meu jogo Travou infinito aqui Eu comprei exatamente A mesma mão quase Só que não Cara, eu tô matando Esse Silva ali, né? Só que eu tenho que comprar Eu tô matando Por causa da Lulu Eu vou achar a faixa Vai ser bonito isso aí Morreu 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 Meu piercing dói muito Por que que eu fui colocar esse piercing? Eu falei tão mal desse Não devia ter colocado Hã? Aí tá chorando Aí chorou Como assim, mano? Chorei o quê? Tá chorando aí Que tá doendo, mano Seja homem No dia lá Eu perguntei pra você Quinze vezes Se tava doendo E você falou Não, nas quinze Uai, mas Deixa eu te explicar uma coisa A dor é uma coisa momentânea Saca? Tipo assim Às vezes na hora que você me perguntou Na semana passada Tem toda a razão De não estar doendo Mas hoje Que é um novo dia Entendeu? Você fez semana passada isso? O quê? Você fez semana passada o bagulho? Foi na passada Foi na passada No regional É, o Aitão Da Lulu primeiro Pelo amor de Deus Calma, moleque Fica em paz aí A gente pode fazer o Empoli ou não? Não lembro A gente tem que pôr no topo Choice E mais alguma coisa Então, mas eu quero saber Se esse bichinho aqui Tá evoluindo esse turno ou não Deixa eu ver a nossa mão Não tem nada na mão Tem que pôr uma cintia Alguma coisa assim Ah, eu quero Eu quero garantir Sika more Eu quero garantir o próximo turno Sika more Deixa Sika more também Tipo, garantia, saca? Que a gente vai ter um próximo turno Tá bom, leque Tá suave Eu entendi já Só que o jogo tá travando muito Eu tenho uma carta fantasma Na minha mão aqui Ó, faltou uma carta Faltou uma carta? Ah não, caigou Não, é porque Tinha uma carta fantasma Na minha mão O jogo tá suave Valeu, Silva ali Tchau One hit KO É nóis Aquele abraço XQ XQ dele Nossa, o online Cara O jogo acabou aqui, mano É Eu tô vendo Eu comprei uma Choice Nossa Ainda bem que a gente comprou essa Choice É ela que fecha Ela que fecha Mais ou menos Ele pode ser meio inteligente aí também, né? A gente vai ter que achar um Pokémon aqui Não Mesmo Não, a gente acha Mas mesmo ele Ele não baixando mais um Pokémon Tá mech Se ele baixar, tá mech Já era, tá mech Ele fez a Celestilla Full Art Bonita demais, mano Essa carta Meu Deus Ela com esses braços de bambu De metal aí A Rainbow é maluca A Rainbow você fica brisando As Rainbow da Soylua 5 mudou, né? Agora dá pra enxergar as cartas Sim Eles colocaram uma linha de tatuagem assim nela Assim que agora você sabe qual que é a carta Não dá mais pra dar o gusmo errado no banco Achei paia isso Achei paia Ele tá vindo com a Celestilla porque ele quer Caramba Ai É, ele gastou o GX, né, mano? Num bicho de um prêmio Ele não tinha que gastar o GX, não? Num bicho de um prêmio? Na sua cabeça? Não, ele tinha que dar Mas ele gastou, saca Tipo Mó ruim gastar Cara, o que a gente comprou aqui? Eu sei que é uma carta jogável Tá Já baixa Sim Vamos lá Counter Counter Cara, você vai de Cicamore mesmo Ah, tem que comprar o Empodium Se não comprar o Empodium já era, mano Compramos Tá no deck a pergunta? Que não quer calar, primeiramente Ah, vê o descarte, véi Só vê o descarte Tá Tá no deck, sim Descarta É... N e o Ventilador é muito inútil Harikand não é Harikand não é a play Uma Harikand, pode ser Uma, uma Harikand É É isso aí Eu acho que não é O cara não é o N, é o Scamore É o Scamore Scamore Harikand Porque se ele não vir Olha lá, a gente tava com os Empolio Tudo encaminhado, mano Não podia ter perdido essa Harikand não Tô achando, hein Vai doer Dá Blower nos dois bagulhos de trás Lá atrás, das Blast Choice Então, era o que eu ia falar pra você Eu achava que não precisava dar esse Blower não, sabe Esse turno Mas você quis dar, beleza Dá, dá, dá Dá a Larry Dá a Larry pra comprar Empodium Se comprar Empodium, tá a Mech Tá a Mech Continua a Mech É, o Guzma O Guzma foi a carta que a gente achou E vai fechar o jogo Se o cara não der N O cara já deu vários N Ele deu três N Nossa, já era Não vai dar o N Nooo Ferrou agora, hein Cartana descartou a Counter Foi brava A Cartana agora foi brava, hein Eu achei louco Dependendo da situação aqui A gente tava na Disney Mas eu vou matar a Cartana agora Pessoal Pô, a gente precisa de várias coisas A gente precisa de um Empodium O Empodium é um top deck Não Nem com isso Nem com isso Cara Eu acho Que é Guzma Eu não sei se mata esse bicho, cara Você tem que matar esse bicho agora Porque ela vem matando ali, ó Quanto só com a Pet tem no nosso deck? Tem muitos Dá pra montar o bicho Tem muitos quanto tipo dois? É Tá Então tem que ser Counter no Empodium Matar Tem que matar É melhor matar É melhor matar Então vai A SK de N ou Cynthia? Eu quero ir de Cynthia Então vai Cynthia A gente tem que comprar Harika em Podium Ou o do Compramos tudo Compramos tudo Compramos o famoso tudo Aê, boa Jogou certinho Orgulho Orgulho Valeu Obrigado E dá Larry pra 3 Nossa Que bela Cynthia Parabéns Com a Cynthia bem dada, né? Tá de parabéns Tá de parabéns Nossa Veio certinho Nossa Tá muito Mac Só falta uma faixa pra gente Só que acabou as faixas, né? Não, a gente dá Lerê Gusma Mano, acabou Os ainda do cara Já deu 3 Mais ou menos, né? Mas ele tá matando nós agora Ele tá matando nós com 130 ainda Não precisa nem do GX Olha o N dele aí, ó Se tiver um deck Caramba, ele tem 3 N da mãozinha E um do antigo É o da salvação O antigo chega pra Não, tem Larry Quem tem Larry tem tudo Show Eu vou subir o poderoso Remorage Porque eu confio Eu confio na play Então vai Nossa, tá ficando mais difícil Vamos lá, deck Cara Eu preciso muito Eu preciso muito Eu preciso muito do Gusma Dá pra comprar Mas dá pra comprar Só vem, Gusma Show Quer matar quem? Cartana Cartana Desgraçada Não xinga ela Ela é massa pra caramba Melhor play match da turma aí Ah, eu gosto Ah, mano Eu gosto do Olha aí, véi Que ódio desse último prêmio Ser uma faixa de escolha Vai que eu precisava disso Pra matar aquela Celestilla, mano Tinha que ser a última do prêmio, velho Poxa Poxa Ah, a vida é sofrida, né? Não, mano Para Então é isso aí Esse foi o deck do Impolion Simples Compacto Achei fácil jogar E a starter deck Deck inicial Achei mech Fim mech Octillery Você acha no deck inicial Impolion Você acha no deck inicial Aluna Nainteo Você acha no deck inicial O Vulpix Você acha no deck inicial A Tapulele Você compra agora Que tá mais barato Caiu o preço Você compra agora Que só tem SM2 No rolê Todo mundo tem SM2 Todo mundo tem SM2 Infinita A Box SM2 é de graça Quase Quase Bem próximo disso Mas bom Eu curto o deck Eu acho massa Eu acho que É uma lista beta Sem dúvida alguma Mas é um bom É um bom Ponto de partida Pra vocês, viu? Começarem a desenvolver O deck do Impolion Eu achei a lista aqui Do canal bem boa Que foi feita pelo Modesto Que é um imbecil Que tá jogando League of Legends agora Mas é isso aí Acontece Tá nada Ele tá jogando Ele montou Bulo Pra jogar o cup De Bulo Boa sorte pra vocês Show Gente, então é isso Muitíssimo obrigado Espero que vocês estejam Passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Jimmy, muito obrigado Pela participação na gameplay Tamo junto Até a próxima galera Brofish dos Brothers Pra encerrar Valeu Boa sorte Transcrição e Legendas Pedro Negri